Música A Mauá foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida Música Meu filho, cara! Tenho dúvida que a escolha foi certa Estou super realizada E agora, bora trabalhar Música 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 Quem ia fazer Mauá vale a pena É um curso maravilhoso A gente recomenda A gente consegue perceber como a Mauá é valorizada no mercado A gente hoje fala, nós somos zeiras da Mauá E tem um valor muito grande assim pra gente E pro mercado também, pras pessoas que estão nos avaliando Música 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 E levam, como vocês prometeram aqui, o nome da escola A gente fica muito feliz de saber a identificação que vocês têm com a instituição Levem a Mauá no coração, pra sempre Mauá Um abraço pra todos vocês Música Esse é o nosso apelo Para que vocês espelhem essa transformação ao redor de vocês Façam que as pessoas também melhorem Trabalhe para que as pessoas ao redor de vocês consigam amadurecer e consigam crescer A gente conseguiu com a base que a gente formou aqui A gente conseguiu abrir uma agência Sabe, tá indo pro mercado de trabalho de verdade Começou como freela e hoje cresceu Música Eu me sinto preparado pro mercado de trabalho É uma instituição que me deu todas as condições Seja de infraestrutura ou de ensino Pra eu aprender tudo o que eu precisava E hoje eu me sinto 100% preparado pra estar no mercado de trabalho Hoje eu sou trainee da Rodia Graças a esse currículo que eu tenho E a possibilidade de eu ter feito a Mauá Música Parabéns, parabéns, parabéns Música 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 Obrigado.